Oi 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 gente bem-vindos a mais uma tutorial hoje vou estar trazendo para vocês cinco programas grátis que transformam o seu notebook em um roteador wi-fi se você possui muitos aparelhos então você sabe o valor de um roteador wi-fi para garantir acesso à internet em todos eles certo mas nem sempre temos um desses aparelhos disponíveis aí na sua casa mas para esses casos existe uma solução bem simples que a gente pode estar transformando seu computador e um roteador wi-fi confira a lista com cinco programas gratuitos que podem transformar o seu velho notebook em um ótimo roteador de rede bom o free wi-fi hotspot é um programa leve simples e gratuito com ele você poderá configurar e compartilhar sua internet via wi-fi para isso basta que seu computador tem uma placa de wi-fi esteja conectado à rede local é da sua casa ou trabalho com baidu pc festor é um software gratuito além de funcionar como antivírus também ele possui a função wi-fi hotspot através dela é possível compartilhar sua conexão de internet com outros contatos com o virtual host manager seu computador ele compartilhará seu sinal de internet com um número limitado de dispositivos o programa ele é bem simples e apesar de gratuito não apresenta publicidade bom conectify ele é um programa para um windows que assim como os outros permite o compartilhamento da sua conexão de internet ele possui também uma versão gratuita e duas pagas que oferecem recursos mais avançados bom o sg or free virtual wi-fi é um programa que um programa bem leve e que pode ser instalado tanto no xp windows 7 e windows 8 e com alguns poucos ajustes ele transforma sua máquina também em um roteador gratuitamente ele é ideal pela sua praticidade bom agora fica a critério de vocês avalia os programas deixe aqui embaixo nos comentários tá escolha o qual o melhor se adapta às suas necessidades e ao seu sistema nunca mais se preocupe em carregar um roteador para todos os lugares aonde você vai bom gente eu espero ter ajudado não esqueçam de continuar me seguindo em todas as redes sociais deixa seu comentário sua dúvida seu like aqui embaixo tá pide os nomes de segunda a sexta ao meio-dia se inscreve em nosso canal que isso é muito importante e até o próximo vídeo é 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 Se inscreva no canal. Okay. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí